Convidamos para compor o dispositivo Luciano Antônio Alves de Lima, secretário executivo do Fórum Regional Território Vale do Aço Major BM Alexandre Carlos Nunes de Oliveira, comandante da 3ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Delegado Bruno Campos Morato, da Delegacia de Polícia Civil do Município de Santana do Paraíso Coronel PM Edivano Rosa Carneiro, comandante da 12ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais Aplausos 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 Aplausos